Hora do recado do telespectador no WhatsApp 9911 1443. Seu recado aparece ali, ó. Boa tarde, Nico. Piscamos e acabou o ano. Foi mesmo? Você lembra, Lamonê, que eu pisquei aqui? Falei que você quer ver? Ela falou uma verdade, acabou o ano. Você piscou, Jarão? Não, por isso que não acabou. Se você piscar, acaba, Jarão. O seu piscado é mais diferente, né? Você é diretor, ó lá. Ela, piscamos e acabou o ano. Você lembra, Lamonê, que é o Deberto falando assim? Hoje, feriado, sexta-feira da paixão. Daqui uns dias é Natal. Pô, fala, esse homem é doido. É? Aí, daqui uns dias é Natal. Amanhã já é Black Friday. Sou telespectadora diária do BG. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, não tem, não. É, o vovô descansa, né? É. É, parabéns por ser claro nas informações. É, ué, claro, tudo certinho. Aproveitando que é dia de jogo, bem que você podia fazer uma dancinha para alegrar. Eu quero mandar um beijo para o Lamonê e toda a equipe. Eu ia dançar. Eu, eu até ia dançar. Mas não é que você mandou beijo para o Lamonê. Já assina. Se você mandar outra mensagem, sem negócio de Lamonê, aí eu vou dançar. Mandou beijo para... Só para o Lamonê, ué. E quero mandar um beijo para o Lamonê. É. Eu posso te cobrar até uma chance, sabe, né? Deu quase um minuto. Batendo palma. Mas ela mandou um abraço para toda a equipe, né, Jairão? Podia dançar para ela, tadinha. O que o Gabigol prepara para ela, coitada? Com essa dancinha é 3 a 0, hein? Alô, bebê Ney. Está com pele de bebê, hein? Vai voar. Alô, Ney. O que é isso? É galinhada, rapaz. Sou fã. Boa tarde, Nicomédias Felício. Mais conhecido como Nico. E sou conhecido assim mesmo. Como Nico, olha lá. O melhor apresentador da região leste de Minas. Aí, o menino está chegando de Belo Horizonte aqui. Alô, Tramonte. Aqui é pressão. Aqui é nós, olha lá, ó. Aqui é o Eustáquio Santos de Partiga do Baixo Esperança. Eu e minha esposa, Leninha Santos, estamos assistindo o BG. O melhor jornal da hora do almoço. Hoje vamos de galinhada. Está servido? Rapaz, pensa num cara que gosta. É de feijoada e galinhada. Os dois para mim, ó. Hã? Não, rapaz. Galinhada é um dia. Feijoada é outro. O angu é normal, né? Comida normal, como angu, é? Pô, é angu mesmo. Eu gosto mesmo, é? Olha lá. Rapaz, dá tempo de chegar lá para comer essa galinhada. Assistir o jogo, hein, Jarão? Vamos sair daqui que eu... Hã? 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 Eu não posso assistir o jogo, não, pô. O jogo é negócio de concorrente. Eu sou aqui, é recorde. Cola aqui. Um abraço para a equipe do BG. Tamo junto. Nós vamos aí, tá? Qualquer dia desse aí. Próxima! Volta lá, anterior lá, do Zé Eustáquio. O Zé Eustáquio mesmo, né? Eustáquio Santos. Eustáquio! Vou combinar com o Rodney. Nós estamos aí a pé, até Santana do Paraíso. De lá... Hã? A BG tá liberada? Então vamos de carro mesmo. Melhor, né? Depois nós vamos empatinho. Era... Você pode preparar uma vezada dessa aqui para nós, tá? Nesse tacho aí. Aqui deve ter umas duas galinhas. Nesse dia, você pode fazer com as quatro. Tá bom? Jairão tá indo. Próxima! Oi, Nico! Sou a Marta do Bairro Fraternidade. Bora almoçar um arroz integral, couve e estrogonofe. É light! É que nem eu tô agora! Só que o Eustáquio lá, o negócio da galeada, é outro dia. Não tem nada a ver. Você sabe que se eu for comer a galeada e patica, não tem nada a ver com a minha dieta? Mudou de cidade, não tem nada a ver. A jurisdição é só aqui. Aqui, ó. Aqui é assim que eu como, ó. Arroz integral, couve e estrogonofe. Aceito! Estou ligadinha. O Jarão falou que não vai não, tá? Porque é pra você trocar isso aqui pro batata palha. Só isso aqui, né, Jarão? É. Ó, o Jarão tá pedindo pra nós mudar aqui esse negócio aqui. É um arroz. Você tira o negócio, tá? Integral. Tira a couve também. Tira o estrogonofe, põe feijão, tropeiro. É, o Jarão não gosta. E você faz torcinho de barriga. E pro Lamonier, bife encebolado. É acebolado, Lamonier. Meu Deus. Estou ligadinha no Melhor Jornal da Hora do Almoço com o mais lindo o quê? Deixa eu ler de novo. Oi, Nico. Oi, Marta. Sou a Marta do Bairro Fraternidade. Bora almoçar um arroz. É isso que é comida. É isso que é comida. Arroz integral, couve, estrogonofe. Aceito. Estou ligadinha no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Falou tudo. Alô, presidente Rodrigo Alberto. Aí, ó. O povo me ama, presidente. Com o mais lindo... Lê pra mim, Lamonier. Eu não tô conseguindo ler esse pedaço aqui, não. Mais lindo. Mas continua. Mais lindo, mais forte. O que é que tá escrito aqui, Jarão? Ó, ele pegou só o resto aqui, ó. Essa aqui, ele tem bloqueio pra ler, né? Nico, que anota mil. Próxima. Daqui a pouquinho tem mais. Deu pra ler só três, né, Jarão? Hehehe. Manda sua mensagem no 911-1443. Manda mensagem que aí dá sorte pro Brasil, tá? Vem comigo aqui.